Com 32 anos de tradição, a terceira Via Designer é sinônimo de requinte e sofisticação ao seu alcance. A loja trabalha com móveis de estilo, uma linha diferenciada em imbuia. São mesas de muito bom gosto, sofás dos mais variados modelos, poltronas com designers inovadores, racks, painéis e os mais lindos objetos de decoração. A terceira Via Designer ainda faz reforma e tem fabricação própria, produzindo móveis sob medida, oferecendo inclusive o projeto e serviço de designer gratuito. Renove sua casa com estilo e bom gosto na terceira Via Designer e o melhor em até 10 vezes no cartão sem juros.